O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná anunciou a realização de dois novos concursos públicos. Os interessados poderão se inscrever no período de 16 de janeiro de 2023 até 16 de março de 2023, pelo site do Núcleo de Concurso IFPR. O prazo de validade dos concursos será de um ano. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.